Há um café que é forte e curto. Um momento intenso de sabor. A pausa de que precisa para recomeçar. Há um café que dá alegria. É a sua fonte de energia para todos os dias. Há um café que é forte e intenso. Dá e pedalada. E nunca abranda o seu ritmo. É simples e prático de comprar. E delicioso de saborear. Há um café que é suave e avoludado. Ideal para saborear em casa em momentos tranquilos. Ou com a casa cheia de amigos. Há um bicafé para cada um de nós. Escolha-se-o. Há um café que é para cada um de nós. Há um café que é importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.